Olá! Sejam bem-vindos a mais um IBGE Explica Especial sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Chegou a vez de falarmos sobre o Objetivo 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. Devemos tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. Sem dúvida nenhuma, este é um objetivo de extrema relevância. Afinal, o aquecimento global coloca a própria vida humana em risco. Séculos de industrialização e ações do homem como a derrubada de florestas fizeram com que a temperatura global aumentasse. De 1880 a 2012, a temperatura global média aumentou em 0,85 grau. Bem, se em 132 anos a temperatura não aumentou nenhum grau, não precisamos nos preocupar tanto, certo? Errado! Nas últimas décadas, a intensidade das emissões de gases de efeito estufa, considerados os principais responsáveis pelo aquecimento global, aumentou vertiginosamente. Desde 1990, ou seja, em menos de 30 anos, as emissões de dióxido de carbono aumentaram em quase 50%, e as emissões cresceram mais rapidamente entre 2000 e 2010 do que nas décadas anteriores. É preocupante que 17 dos 18 anos mais quentes já registrados tenham acontecido desde 2001. Portanto, o contexto atual é crítico. O aquecimento global tem consequências graves. Ele impacta a agricultura e a biodiversidade e potencializa a incidência e a força de eventos naturais como tornados, furacões e ondas de calor. Como resultado, pode haver escassez de alimentos, extinção de espécies, danos estruturais em países afetados por desastres e enormes fluxos de refugiados. O derretimento das geleiras é outro fator preocupante. De 1901 a 2010, o nível do mar aumentou em média 19 centímetros. É um assunto especialmente sensível para pequenas ilhas que correm o risco de desaparecer, como Kiribati, uma nação situada no Pacífico que já adquiriu terras em outros países tendo em vista seu destino iminente, já que a maioria dos efeitos da mudança climática persiste por muitos séculos, mesmo com a interrupção de todas as emissões. De acordo com a Agência Internacional de Energia, as emissões globais de dióxido de carbono oriundas do setor energético mantiveram-se estáveis de 2014 a 2016, apesar do crescimento econômico próximo de 10% no período. Entre outros fatores, isso se deve aos esforços de mudança para fontes de energia mais limpas e sustentáveis, como ocorre na substituição do uso do carvão mineral altamente poluente por fontes como a eólica e a solar. O combate às mudanças climáticas é um problema de todos, um verdadeiro desafio global. Ele ignora as fronteiras nacionais. Não basta determinado país agir sozinho e zerar suas emissões de gases de efeito estufa enquanto seu vizinho age no sentido contrário. Portanto, são necessárias intensa articulação e cooperação. Isso inclui, além dos estados nacionais, empresas, organizações internacionais, sociedade civil, entre outros atores. Temos que agir agora! Como o próprio ODS-13 diz, devemos tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. É isso aí! Não deixe de ver os vídeos sobre os outros 16 objetivos no nosso canal, curtir e compartilhar. Assim você ajudará o IBGE a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Tchau, tchau!